O pintor David França é bastante conhecido em Andradas pelos trabalhos de arte que realiza. E além dos belos quadros que faz, ele também é especialista em silkscreen. Na época que antecede o carnaval, o trabalho é praticamente direcionado aos blocos. Os responsáveis criam a ideia para que as camisetas possam ser confeccionadas. Há 20 anos, ele faz este tipo de serviço. Como eu tenho facilidade para desenho, e hoje a gente também tem muitos recursos aí na internet, a gente busca muitas imagens, personagens de revista em quadrinho, personagens da TV, e transformamos. Aí a gente mostra uma prova para a criançada, para os jovens, e depois a gente transforma. Esse desenho, normalmente vem com a imagem JPEG, a gente converte ela em vetor, vetoriza a imagem, e usa um programa no computador, chama CorelDRAW. Depois da arte pronta no computador, Davi monta as matrizes de serigrafia, uma das principais ferramentas para que o silk possa ser colocado nas camisetas. Em 10 minutos, a pintura já fica seca, mas para colocar a água, é preciso esperar cerca de 3 dias. O processo de serigrafia é um desenho mais duradouro, né? Porque tem o transfer, que é um decalque que a gente coloca numa prensa, numa temperatura alta, mas a maioria não adota esse sistema. O silk screen é o mais indicado para camiseta de carnaval. Apesar da procura ser grande, o pintor conta que antigamente o carnaval era mais badalado. Na década de 90, chegou a fazer a camiseta para 27 blocos. Mas tem uma juventude nova surgindo aí, o carnaval nunca acaba, né? Mas aquela procura grande que tinha antigamente por blocos gigantescos, hoje já não existe mais. Hoje, talvez seja a própria internet, as pessoas ficaram um pouco mais isoladas, as turmas diminuíram. Mas a gente continua fazendo ainda bloquinhos para a grande parte da cidade. Para as pessoas interessadas em montar blocos para o carnaval, ainda dá tempo de confeccionar camisetas. De acordo com o Davi, o processo é rápido. A turminha que decidiu fazer um bloquinho ainda há tempo, né? Porque nós trabalhamos, o nosso trabalho é rápido. Então, se você quiser montar um bloco, pode procurar a gente aí, que nós ajudamos você na escolha da estampa e executamos o seu trabalho com perfeição e qualidade.